O que é o Matheus Galdezani? O que é o Matheus Galdezani? Você chegando nesse momento tão difícil para o Atlético, o time vem de uma sequência de quatro jogos sem vencer, teve protesto ontem da torcida, como você está vendo tudo isso? Ah, cara, eu estou, primeiramente, estou muito feliz de poder vestir a camisa do Atlético, eu acho que todo, respondendo a sua pergunta, acho que todo time passa por um momento, uma fase ruim, acho que não estamos, vai estar se encaixando o time ainda aí, tenho certeza que vamos brigar por muita coisa, vamos fazer um grande campeonato esse ano. Matheus, você vem numa circunstância, como foi colocada, de turbulência do time, e para uma posição que demanda uma concorrência grande, agora vem crescendo o Gustavo Blanco, a Dilson se afirmando, você pode fazer outras funções nesse meio campo? Quais são as características do seu modo de jogo? Cara, eu particularmente, eu sou, sempre joguei de volante, segundo volante, mas se precisar, estou à disposição, naquilo que o professor optar, sei da qualidade de cada um aqui, mas eu tenho, eu vim também para brigar pelo meu espaço, e com respeito aos meus companheiros, tudo, mas com certeza vou brigar pelo meu espaço sim. Agora, eu tenho observado, até jogos do Curitiba, me recordo um gol que você fez, não sei se foi contra o Santos, você gosta muito, Palmeiras, você gosta muito de bater, carregar, ter um chute a longa distância importante? Ah, cara, é uma das minhas características, me destaquei assim também no CRBE, na CRBE, e consegui me destacar assim também no Curitiba. Uma lembrança que a gente tem de você, do ano passado, assim como todo o Curitiba, começando o ano muito bem, aparecendo no início do Campeonato Brasileiro, e depois a coisa não aconteceu da melhor forma, imagino que para o Curitiba e também para você, você poderia especificar, houve algum problema, lesão, o que aconteceu que você não teve um segundo semestre, assim como o Curitiba, tão bom como no primeiro? Cara, acho que quando tem mudança ali dentro, como chegou o Marcelo Oliveira, ele tem o jeito dele de trabalhar, a forma dele, optou com os jogadores que ele gostava, tudo, até ele achou que estava num momento melhor que eu, e realmente no segundo tempo eu não tinha ido muito bem com o Curitiba, no segundo turno, mas saí de lá com a cabeça erguida, dando a volta por cima, estava fazendo um campeonato paranense ali agora, estava fazendo um bom campeonato paranense, estou super tranquilo com isso, agora estou aqui no Atlético e quero mostrar meu valor aqui dentro. Matheus, você foi uma indicação do Thiago Largue, o Alexandre Galo falou isso, quando anunciou a sua contratação, o que você já teve de conversa com ele, já teve algum contato com o treinador do Atlético, apesar de pouco tempo, o primeiro treino foi hoje? Então, não teve muita conversa não, ele teve que dar o trabalho hoje, mas acho que durante a semana ele vai vir conversar, tudo, o pessoal me recebeu muito bem aqui, estou me adaptando pra caramba e espero ajudar bastante eles aí. Ô Matheus, o torcedor do Atlético tem uma preferência por jogadores que dão a vida mesmo, especialmente volantes que pegam muito, Leandro Donizete, Pierre, agora o Adilson, o próprio Luan que joga por ali também naquele meio campo, marcando muito, dando a vida, dentro dessa característica que o torcedor do Atlético gosta, como você vê que você vai se encaixar nisso aí? Cara, eu acho que da mesma forma, da minha parte nunca faltou dedicação, raça, sempre por onde eu passei, as pessoas sempre gostavam de mim por causa disso, e aqui não vai ser diferente, tenho certeza que raça e dedicação aqui de mim não vai faltar, pode ter certeza que vou fazer muito por essa camisa aqui. Valdezani, como é que você está fisicamente, já está pronto aí pra uma estreia breve, e ainda jogou com alguém do Atlético em outros clubes? Sim, estou bem fisicamente, à disposição do professor aí, joguei com o Samuel Xavier no esporte, o único jogador que eu conheço aqui, mas, como eu disse anteriormente, todos os jogadores aqui me receberam muito bem, e estou muito feliz aqui. Matheus, é pouco tempo que você tem, é só até o final do ano o seu contrato de empréstimo, mas com a preferência da compra. Como buscar seu espaço pro Atlético, como convencer a diretoria de que você é um bom investimento, num curto espaço de tempo, porque até adaptação, entrosamento com todo mundo, já vai demandar uma parte boa da temporada? Cara, eu acertei aqui com o Atlético agora, e como eu disse pra vocês, vou fazer meu trabalho. Quando tiver oportunidade, eu vou honrar essa camiseta. Isso aí em relação a contratos, essas coisas, meu empresário e Atlético resolvem. Eu estou tranquilo aqui por enquanto. Eu estou tranquilo aqui por enquanto.